Quem consegue trabalhar com segurança, se estabilizar emocionalmente, não sabe como vai fazer o pagamento das suas contas. Hoje, os trabalhadores na planta de charqueadas voltaram a salários de 5, 6 anos atrás. E falam que vai trabalhar mais, vai receber menos, e que é o nosso consentimento. Eu mesmo sou um dos que ganho pouco lá, pelo de R$ 700,00, que faz muita falta. Pois, a Gerdau não negociou, a Gerdau não envolveu os trabalhadores, a Gerdau só decretou, só impôs. Passei a receber no final do mês R$ 1.300,00. Porque não só para os trabalhadores, mas para a sociedade também haverá um envolvimento muito grande. E esse sindicato está fazendo de tudo para divulgar essas injustiças causadas pela empresa Gerdau. A gente está tentando, mais uma vez, a ajuda de todos os trabalhadores, inclusive de outras unidades da empresa, fora do país, onde tiver a empresa da Gerdau, que se unam à nossa luta. Para ver se nós conseguimos reverter, já que não está sendo possível, no diálogo, perante a justiça, consiga reverter alguma coisa. Uma política de ganhar, ganhar a qualquer custo, aonde ela enche os bolsos e o trabalhador regride. Os trabalhadores da Gerdau, através desse sindicato, vêm agradecer o apoio, vêm agradecer o engajamento em prol dessa causa histórica e desse enfrentamento histórico que esse sindicato e trabalhadores estão travando contra a Gerdau. Felizmente, tem um partido que está se destacando nessa luta, que é o PSOL, através de vereadores, através de deputados e através, principalmente, de pessoas de renome, como Luciana Gervo, como Roberto Robanha e como Fernanda. E de todos os sindicatos, estão do fundo do coração dos sindicatos metalúrgicos, agradeço sinceramente a todo esse apoio e esse engajamento. Obrigado. Obrigado.